Música Lote número 3 na tela, Prisma 1.41717, sinistro pequeno, a monta recuperada com o bifurdo, chassi e motor, remarcado, chassi e motor, remarcado, tem oferta, 25 mil reais eu tenho, Prisma 1.41717 em leilão, 25 eu tenho de oferta, hoje não tem Youtube hoje? Não, até o momento. Youtube, hoje não veio ninguém do Youtube? Ah, aqui. Ah, 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 ah. Be El Júnior, grande Be El Júnior, é um metro e trinta. Olha quem tá na área, olha lá. Quem, 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 quem. Valmir Salemi. Orra, pensei que era o Valmir Sacter, meu. Ah. É o Salemi? É o Salemi. Oh Salemi. Leonardo Novaes, Simval Coutrim, Luiz Cláudio Cristiano. Claro, Cristiano. Flávio do Santos Ferreira, Matume. Marcos Vinícius Albernaz, Juliano Lerim. Alô, operates! Tico Longo. Estou muito louco, Chico José Costa Se você gosta, não gosta José Costa Flávio dos Santos Ferreiras, uma turma que está na área Carlão Carros Gente fina Alex Pert E Simval Coutrin, todos eles estão na área E o Flávio? É o Motubi De Franco da Rocha A minha filha Ludmilla É aquela cantora? É, comprou o carro dela Cacá Flávio Franco da Rocha Alô Franco da Rocha de Flávio O pai de Ludmilla Ô Flávio Presta atenção, né? A gente mostrou a diferença aí Do site verdadeiro E do fraudulento Tá? Espero que vocês, nossos amigos aí do Youtube Zé Costa, Carlão Carlão é Mala véia Não vai cair Reginaldo Aparecido Muito bom dia Tá aí de Santa Bárbara Doente Então, portanto Presta bem atenção aí no site 25 mil e guiões reais A oferta do lote número 3 Prisma 1.4 1717 em leilão 25 mil e guiões reais Eu tenho de oferta Tinta Ou é tinta É Um desses dois aí Vamos ficar muito louco aqui Ben Johnson É pequena monta Tô Ben Johnson Jamais Tô cheirando uma cola aqui 26 mil reais eu tenho A oferta por enquanto Sinistro Pequena monta Recuperar de roubo Do chassi motor Remarcado Prisma 1.4 1717 em leilão 26 mil e guiões Eu tenho de oferta Quem dá mais 26 mil e guiões eu tenho É oferta por enquanto Não mais 26 mil e guiões eu tenho de oferta 26 mil e guiões eu tenho Por enquanto É a maior oferta do lote número 3 E se não mais Tô pegando o lote number Condicional por enquanto Bem perto Bem perto 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 26 mil e guiões eu tenho de oferta E se não mais Tô pegando o lote Condicional Dou-lhe uma 26 mil e guiões eu tenho de oferta 26 mil e guiões eu tenho E se não mais Tô pegando o lote Condicional Dou-lhe duas e vinte e seis vinte e quinhentos reais e se não mais é condicional vinte meu Deus, tá cheirando não quer o condicional? passar mal você volta, não quer o condicional tá bom voltando do lote número três então tira os quinhentos, é de mil são vinte e seis mil reais eu tenho e estou pegando o condicional do Rilma é o lote três, Prisma 1.417, 17 sinistro, pequena monta, recuperado roubo e curto chassi motor remarcado vinte e seis mil reais, condicional do Liumma zerou o tijolo? vinte e seis vinte e quinhentos eu tenho, é condicional do Liumma vinte e seis vinte e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto tô bem louco vinte e seis e vinte e sete mil vinte e sete mil reais eu tenho a oferta por enquanto tô de onço tô de onço, mano tô de onço não tô zingindo nada eu também não vinte e sete mil reais eu tenho e tô pegando o condicional do Liumma vinte e sete mil reais eu tenho de oferta e se não mais tô pegando o condicional do Liumma do Liumma mas há uma oferta nossa se não mais é condicional lote número um lote número oito Toyota Yaris dezoito e sete nove em leilão trinta e dois mil e quinhentos reais a oferta que trinta e três e quinhentos eu tenho trinta e quatro e quinhentos eu tenho trinta e quatro mil e quinhentos a oferta por enquanto trinta e cinco mil trinta e cinco eu tenho de oferta por enquanto e quinhentos trinta e cinco e quinhentos eu tenho trinta e seis mil trinta e seis eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais trinta e seis mil reais eu tenho é o lote número oito Toyota Yaris automática dezoito e nove em leilão trinta e seis mil e quinhentos eu tenho de oferta quem dá mais trinta e seis e quinhentos eu tenho a trinta e sete eu tenho trinta e sete mil reais a maior oferta por enquanto não mais trinta e sete mil reais a maior oferta Alô Beto Mendes muito bom dia Fala Betão Tava sumido trinta e sete mil reais eu tenho de oferta é o lote número oito na tela Toyota Yaris automática dois e nove e quinhentos trinta e sete e quinhentos eu tenho é a maior oferta por enquanto quem dá mais trinta e oito eu tenho trinta e oito mil reais eu tenho de oferta não mais trinta e oito eu tenho a maior oferta por enquanto trinta e oito eu tenho e vou vender dole uma trinta e oito mil reais eu tenho de oferta por enquanto autorizada e quinhentos e quinhentos e quinhentos e quinhentos eu tenho e vou vender dole uma trinta e nove mil reais eu tenho e vou vender dole uma trinta e nove mil reais eu tenho de oferta trinta e nove eu tenho de quinhentos e quinhentos e quinhentos e quinhentos eu tenho e vou vender dole uma 40 mil reais eu tenho de oferta 40, 40 eu tenho E vou vender, dou-lhe uma 40 mil reais eu tenho de oferta Por enquanto, e se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E 40 mil e 500 Eu tenho, dou-lhe uma 40 mil e 500 eu tenho de oferta Por enquanto, 40 mil e 500 eu tenho E se não mais, 41 mil 41 eu tenho de oferta Quem dá mais, 41 oferta Por enquanto, e se não mais Eu vou vender, dou-lhe uma 41 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto 500, 41 e 500 Eu tenho, dou-lhe uma 41 mil e 500 Eu tenho de oferta por enquanto E se não mais, eu vou vender Dou-lhe duas E 41 mil e 500 É Venda 41 mil E 500 reais Vendido Lote número 16 Em pregão Fiesta Flex 2006 e 7 Em leilão Tá aí Eu tenho uma oferta de 7 mil e 800 reais A oferta por enquanto 7 e 8 7 mil e 800 eu tenho por enquanto 7 e 8 É o da Vigong de Sumber Londres 8 mil 8 mil reais 8 mil do Guilherme E 200 é de Long Beach 8 e 2 Eu tenho 8 e 2 Do Rafael Farias 8 mil e 200 É oferta por enquanto Do Fiesta Flex 2006 e 7 8 e 2 Eu tenho 8 e 2 É oferta E vou vender E vou vender Do-lhe uma 8 e 200 Eu tenho por enquanto 8 e 2 A maior oferta Por enquanto E 4 8 e 4 Eu vou vender Do-lhe uma 8 e 400 Eu tenho por enquanto 8 e 4 A maior oferta E se não mais Eu vou vender E 6 Do-lhe uma 8 e 600 Eu tenho por enquanto 8 e 6 A oferta E se não mais Eu vou vender Do-lhe duas E 8 mil e 600 De Long Beach Vendido Lote número 21 Na tela Ford K 1.6 10 11 Em Leilão Tá aí o filo É Tá aí Ford K 11 mil e 200 Eu tenho de oferta Quem dá mais 11 mil e 200 Eu tenho Elmoro E 4 11 E 4 Eu tenho por enquanto Quem dá mais 11 mil E 4 Centro Por enquanto É o lote número 21 Na tela Ford K 1.6 Em leilão 10 11 11 11 mil e 400 Eu tenho de oferta Não mais 11 600 Eu tenho 11 mil e 600 Por enquanto É A maior oferta 11 mil e 600 Eu tenho A maior oferta Por enquanto 11 6 Eu tenho 11 8 11 800 Eu tenho 11 mil e 800 Oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dou-lhe uma 11 mil e 800 Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas 11 mil e 11 mil e 800 E venda Lote número 22 Fox 129 e 10 Em leilão 14 mil e 400 Eu tenho de oferta Oferta por enquanto Quem dá mais 14 e 4 Eu tenho Oferta por enquanto E 6 14 600 Eu tenho É oferta Lotinho número 22 Na tela 14 e 8 Eu tenho 15 mil e 500 15 e 15 Não mais 15 mil e 600 Eu tenho E 8 15 e 8 Eu tenho de oferta Quem dá mais 15 mil e 800 Eu tenho 16 mil 16 eu tenho de oferta Quem dá mais 16 mil 16 eu tenho Por enquanto É a maior oferta E se não mais Eu vou vender E 200 16 e 2 Eu tenho Vou vender Dou-lhe uma 16 e 2 Eu tenho de oferta E se não mais E 4 16 e 4 Eu tenho E vou vender Dou-lhe uma 16 e 6 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dou-lhe uma 16 e 6 Eu tenho de oferta E 8 16 e 8 Eu tenho Vou vender Dou-lhe uma 16 e 8 Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Dou-lhe duas E 16 mil E oito Santos É venda E agora Obrigado.